Olá galera, boa tarde a você, quinta-feira 20 de julho e nós aqui trazendo o melhor do esporte Piauiense até você, TV Assembleia, 10 anos, vamos aos destaques do esporte na área de hoje, River reforça elenco para a Copa Piauí e anuncia mais 4 jogadores A gente também volta a falar da movimentação do Parnaíba que também se prepara para a competição O Karatê Piauiense brilha em Manaus e quebra recordes de medalhas E hoje a gente também fala de um projeto social que tem mudado o esporte e a vida de muitas crianças aqui em Teresina O Tiradentes volta aos treinos, reacende a chama do brasileirão feminino, esporte na área está no ar Pois é, legal né? Bacana tudo aí com você porque aqui é só de primeira É a equipe aqui toda trabalhando para levar a melhor informação para você, Neila, boa tarde Boa tarde Bahia, boa tarde para você acompanhando já o esporte na área começando e claro, pronto para falar para você as nossas novidades do esporte Piauiense E a Neila hoje toda de TV Assembleia, 10 anos, amanhã eu venho com a minha, tá bom? Tudo igualzinho aí para levar essa boa informação, você já está ligado, já está acostumado com esse horário Nós aqui levando a informação esportiva para você Vamos começar o programa de hoje falando do River Atlético Clube Olha, o River reforça para a Copa Piauí 2017 Após iniciar os treinamentos com jogadores de base e seis contratações O Galo agora anuncia mais quatro jogadores que irão compor o grupo Os novos atletas são os volantes Kaique, Dudu e os atacantes Gleison e Lucas Vitor Olha, o atacante Lucas Vitor chega do Gama, lá do Distrito Federal Onde disputou o campeonato Candango Antes disso, o jogador teve passagem pelo Fluminense e também pelo Grêmio Com os novos atletas confirmados O elenco do River agora está composto, pelo menos, para essa primeira etapa Vamos colocar aí, Graciano, os jogadores do River Atlético Clube Não é isso, Neila? O River sempre aí se movimentando É, Bahia ainda deve fechar esse elenco Pode ser que feche até a sexta-feira, até amanhã Vai ser o último dia de avaliação lá no centro de treinamento Afrânio Nunes Nunes, em que o Lucas, o Tales e o Romulo estão fazendo realmente Bahia, uma análise dos jogadores que passaram essa semana Novas peças que podem estar sendo integradas a essa equipe E a previsão é de terminar realmente a semana Bahia com o elenco já fechado Tanto com os reforços anunciados Quanto com os nomes que estão sendo descobertos durante essa semana Mas atualmente está aí a relação dos jogadores do River Os goleiros Jefferson e Vinícius Os zagueiros Gabriel, o Wallison Os Sani Rodrigues e o Denilson Os laterais direitos, o Tomazinho, o Mike, o João Vítor e o Robert Os laterais esquerdos, o Emanuel Ícaro e o Kaique A gente também já tem o River bem movimentado No meio de campo, no ataque No meio de campo com o João Paulo, o Juliano Que já eram atletas dessa equipe O Glaucio, o Pedro Vítor, o Davidson, o Pet e o Dudu E um ataque Bahia que vem com muito nome Que é bem conhecido aqui O Charles, que já era, foi artilheiro do River No ano de 2015 O Igor Genovez O Sonny Anderson também já dessa equipe O Luan, o Lucas Vítor que está vindo E o Gleidson que foi atacante do Piauí Se destacou no campeonato piauiense Esse atacante Gleidson que veio do Piauí É um excelente atacante para cá Competições aqui Competição aqui Estadual Por exemplo, a Copa Piauí Ele se manteve muito bom Com equilíbrio muito bom de gols Deu uma nova roupagem no campeonato piauiense Ainda no Piauí Depois que viria para o River Já na Série D Não houve um acordo Não veio E agora está retornando ao futebol Piauiense Com a camisa Tricolor Não é isso? É, vai destacando que o Gleidson, Kaique O Dudu Que já são os três jogadores Que eram do Piauí E o Luís Se apresentando no River Na segunda-feira só Lembrando que eles estavam Iam vir para o Flamengo Pois é Saíram com o Fabiano Macau Voltaram para a Fortaleza Que eles são de fora do estado E agora voltam então para cá No final de semana Segunda-feira Vão já estar integrados A essa equipe do River E começar esses trabalhos Com a comissão técnica O elenco Tricolor está bem Não está de brincadeira não Mais tarde nós vamos falar também Do Piauí porque o Piauí não tem medo Do River e nem do Flamengo Segundo o Kennedy Gomes A gente fala do Piauí logo mais Enquanto isso Vamos falar do Karatê Olha o Piauí voltou Com um resultado expressivo de Manaus Onde conquistou o número recorde De medalhas na etapa classificatória Para o brasileiro Confira a matéria com ele O nosso Tiaguinho Tiago Moraes Os atletas piauienses de Karatê Têm lutado muito E prova disso é a recente conquista Da importante marca de 20 medalhas Em mais uma etapa Do campeonato brasileiro de Karatê Que aconteceu em Manaus O Piauí já vem em constante evolução E agora com essa parte do Karatê Olímpico O Karatê se tornou Olímpico Realizamos esse grande sonho E mostra que o Piauí está fazendo parte disso Que cada vez mais nós estamos elevando O nosso nível Estamos lutando de igual para igual Com os outros estados Em outros países Com atletas Disputando eventos nacionais e internacionais Conquistando vários títulos E mantendo uma boa colocação Em todos os eventos que participam O Piauí levou uma equipe de luta Feminina Foi a primeira vez na história Que o Piauí levou essa equipe de luta Que é o Comitê que a gente chama E já conseguimos aí Uma terceira colocação Mostra que as meninas do Piauí Estão muito fortes Todas elas disputaram com faixas pretas Com pessoas já experientes E experientes na nossa equipe Tinha apenas uma atleta Que é a professora Erika Brito As outras são iniciantes E lutaram de igual para igual Com as atletas mais experientes Então isso mostra Que o nosso Karatê está bem forte Que estamos fazendo um bom trabalho E vamos buscar cada vez mais Lugares mais altos no pódio Destaque na competição O Raná trouxe para casa Três medalhas Sendo duas nas disputas individuais Mostrando assim a força Do Karatê feminino no estado Eu esperava um nível mais intermediário Mas quando eu cheguei Eu vi um nível mais alto Até chegar a me espantar No primeiro dia eu fiquei mais tensa Aí eu acompanhei as lutas das meninas Os meninos nos primeiros dias Na seletiva E eu fui me tranquilizando A gente treinou muito Vai dar certo O foco agora é Salvador Na etapa final Porque eu queria ter voltado Com o ouro no Catar Que é o que eu me foco Não consegui vacileir Mas eu quero agora O ouro em Salvador E não vai ser fácil Porque vão todos os campeões De cada etapas Vão ser muitos Os números de atletas E também tem outras competições Durante o ano Mas o brasileiro final Agora é a prioridade E uma das atletas Mais experientes Da delegação O Érica Brito Também garante o pódio E foca agora Em novos desafios Os ajustes serão feitos Aqui na seleção Sem ser João Soares Conduzindo muito bem a seleção E creio que em Salvador Nessa etapa final Nós iremos também Nos sairmos bem Em Manaus Nota 10 Está aí Só Karate E as meninas aí Tudo bacana Rapaz Eu vou te dizer Tem namorado dessas meninas aí Se não andar direito Olha Chulape Apanha na hora Agora O foco delas É lá na Bahia E Neila É Bahia Tem ainda um bom ano De competições Competições internas E também Dentro do Piauí Competições também Alguns torneios regionais Que vão ajudar justamente A movimentar Além do circuito nacional Que é importante Porque nesse campeonato brasileiro É realmente Onde os atletas Vão precisar subir no pódio Principalmente Aqueles atletas Que estão brigando Por vaga Dentro da seleção brasileira É o caso do Giovani Que foi vice-campeão E foi bronze nessa etapa Além de também Ter sido campeão Na disputa por equipes Com o enxado do Piauí E o Giovani já está No topo do ranking Bahia da categoria dele Sub-21 Também brigando Na categoria sênior É um atleta ainda novo E dependendo dos pontos Que ele some Já somou Uma boa quantidade agora Dependendo dos pontos Que somem no final do ano Ele pode estar integrando A seleção nos próximos torneios Bahia O que é muito importante Porque a gente está vendo O cara até entrar No ciclo olímpico Pela primeira vez Então ter um piauiense Entrando nessa seleção Já no começo Deixaria a gente Com um pouquinho De esperança Claro De quem sabe Ter um piauiense Nas próximas olimpíadas Nele Essa competição Como tu frisou Há um tempo hábil A competição interna O nível cai um pouco Em relação A um preparativo Para uma disputa Por exemplo Que é o foco delas Elas citaram aí Na matéria Que é lá na Bahia Não tem como participar De um torneio Onde possa ter Então lutadores Com quilate técnico melhor Tem alguns circuitos nacionais Em que eles reencontram Esses atletas Ainda existem algumas etapas A Confederação Brasileira De Calaté Ela é acostumada A fazer isso Ela faz vários circuitos Nacionais Que também ajudam A contar pontos Do ranking Para esses atletas E etapas Do campeonato brasileiro Além da etapa Do campeonato brasileiro final Que é o principal campeonato Mas existem outros Circuitos nacionais Que ajudam Justamente a conhecer Mais os adversários Que podem encontrar Nessa etapa final Reencontrar adversários De alto nível E realmente está sempre Bahia medindo O nível nacionalmente Mas vamos destacar Que aqui dentro do Piauí O Karaté tem crescido muito Principalmente Na região sul do estado Em que a federação Tem tido essa preocupação Realmente de poder espalhar E unir cada vez mais Na verdade Os praticantes E as diversas escolas Que existem aqui do Karaté Justamente para poder Melhorar esse nível Por isso que a gente Tem tido competições Muito grandes Dentro do Piauí E o Piauí Vem também sediando Torneios regionais Mostrando que Existe uma força Realmente do Karaté Aqui nessa região É verdade Eu gostei aí De você explicando Para o telespectador Que não está centralizado Essa competição Por exemplo Essas lutas do Karaté Só aqui em Terezinha É bom em todo o estado Porque logicamente Virá mais revelações Nessa modalidade Para a gente ser raiva Existe realmente Uma preocupação Da FCAP Em fazer isso Cada etapa Do campeonato Piauí É feito em uma região Feito em Barras Teresina Floreando E vai seguindo Justamente para que Todo o estado Possa fazer parte Realmente do Karaté Do estado Tá certo Neila Grande Neila Vamos falar um pouco De futebol Olha A pretensão do Parnaíba Precisa ser revista Em relação aos jogos Do time Aos jogadores Do time de altos Por exemplo Alex Mineiro Manuel Esquerdinha Joelson Leone Seria novidades No elenco azulino Diante do CSA Contudo A Federação de Futebol Do Estado do Piauí A FFP Orientou o Tubarão A aguardar A publicação Veja bem Do regulamento Específico Do Nordestão De 2018 Para evitar Problemas maiores O documento Da edição Deste ano Determina Que um atleta Só pode disputar O torneio Por apenas Um clube Caso seja Mantida Essa regra O quinteto Estaria impossibilitado De vestir A camisa Do Jacaré Na fase De grupos Previsto Para janeiro Ou seja A pré-copa Já faz parte Da Copa Do Nordeste Para o ano De 2018 Pelo piauiense Já falando Do piauiense O time azulino Estreia contra O 4 de julho Dia 16 de agosto Na Arena Itacoatiara Neila É bom É bom Que tomem Conhecimento Do regulamento Para que mais tarde Não venha Recair Recair Novamente Argumentos E tomem Prejuízo Como foi o caso Já Do time Do Jacaré O Alves Perdeu Um título Por um jogador Irregular O Vitor Barfana Você lembra Muito bem Disso Então Para que isso Não ocorra E não aconteça O Parnaíba Não pode usar Esses jogadores E sim Depois do regulamento Foi a própria federação A comissão disciplinar Da federação Que alertou Está alertando Para que primeiro Vejam esse regulamento Para depois Esses jogadores Fazer um pré-contrato Com o Parnaíba E jogar A pré-copa Por que? Porque o atual campeão Que é o time de Autos Também está Na Copa do Nordeste Pode jogar Pelos dois times Caso classifique Então Tem que sair Esse regulamento Da competição Da pré-copa Da Copa do Nordeste Para que possa haver Essa transação Entre jogadores Do Autos Com o time Do Parnaíba E destacar Justamente Esse papel Que foi muito importante Da federação De futebol De até ajudar A orientar Essas equipes Porque esse prejuízo Poderia ser realmente Da equipe do Autos Futuramente Ia ser uma perda Muito grande Para a equipe Que ia contar Com os jogadores No elenco Claro E se não pudesse utilizar Realmente Ia ficar um pesar Muito grande Para o time Na próxima temporada Mas destacando Que é repensar O Parnaíba E claro Toda a situação Também Destacando Que se o Parnaíba Queria adiar Os jogos Bahia O CSA Quer antecipar Os jogos Então a gente pode Ter mudança Vamos ver Como é que a CBF Vai agir Diante dessa situação Vamos aguardar Tudo isso partiu Lá do Anderson Souza Da Federação de Futebol Do Estado do Pio Eu quero mandar um abraço A todos A eles que estão assistindo Lá na FFP O Esporte Na área Que promete No segundo bloco Muito mais Movimentação esportiva Para você Aqui Não saia daí Voltamos já Tchau 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 Olha, ninguém fala em outra coisa, a não ser aquele processo lá da portuguesa, tiradentes, tal, tal. Nós vamos tentar explicar para você aqui como está sendo feito. Eu acho que uma chamazinha. A denúncia contra a portuguesa na primeira comissão disciplinada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, trouxe um novo ânimo ao tiradentes, que manteve as esperanças de estar na final da série A2 do brasileiro feminino. A portuguesa foi a denunciada no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por suposta escalação irregular da lateral talita na partida de ida da semifinal da série A2 do brasileirão feminino. Realizado em Teresina, no dia 5 de julho. Na súmula, o árbitro da partida relatou que Talita entrou no segundo tempo da partida sem o nome dela constar na relação de atletas. A procuradoria do STJD ofereceu denúncia pela infração ter acontecido na fase de mata-mata. A pena para a lusa seria, ou para a portuguesa, seria a exclusão da série A2 do brasileiro. Assim, o tiradentes deseja fazer a final do torneio contra o pinheirense lá de Belém. Olha, ontem nós já falávamos aqui. E eu falei também do potencial que tem a portuguesa, que tem o pinheirense. Foi lá, jogo ontem à noite, faturou 2x1, tem o melhor time mesmo. Mas o tiradentes não tem culpa de ter acontecido esse episódio da portuguesa colocar essa jogadora possivelmente irregular. E o tribunal de justiça serve para isso. O tribunal de justiça desportivo serve justamente para isso. E já está marcado, não é, Neila? Na segunda-feira, às 13 horas, acontece o julgamento. Só que a diretoria do tiradentes convocou todas as jogadoras. Elas já tinham saído, tinham desmanche dos jogadores. O Toninho chamou todo mundo, não, vem para cá, que o negócio pode ser mudado a partir de segunda-feira. Neila, qual a possibilidade? É, mas na verdade, as jogadoras de fora já foram até dispensadas. Já estão todas nas suas cidades. O coronel, quando estava até mantendo parte do elenco, porque deve vir em calendário no segundo semestre. Então, ele não queria perder também muito tempo. E estava esperando essa situação. Saiu essa intimação ontem, já com essa publicação. E vai ficar todo mundo na torcida, né, Bahia? Que realmente aconteça, já que foi uma denúncia feita também pela própria procuradoria do STJD. Como a gente explicou para vocês, o tiradentes já tinha entrado com recurso. Foi negado porque a própria procuradoria já tinha iniciado essa denúncia. Então, não tinha por que ter duas denúncias do mesmo processo. O pessoal arquivaram o do tiradentes e levaram para a frente a denúncia do STJD. Existem chances, Bahia? Realmente, porque, enfim, de acordo com o que foi relatado pela comissão de arbitragem da partida, o nome da jogadora da lateral não constava na lista, assim como ele relatou na súmula eletrônica que foi colocada no site da CBF. Então, se realmente todo mundo entender que está comprovada essa irregularidade, vai depender da situação da pena somente aí dessa equipe, se vai ser excluída, que é, na verdade, a pena desse artigo 214. E aí, para o tiradentes, realmente, é um novo ânimo retornar, começar a se preparar. Para o Pinheirense vai ter que fazer mais partidas, né, Bahia? É verdade. Porque, enfim, a decisão da CBF deve ser essa, deixar a equipe do tiradentes aí disputar essa final, já que seria a vencedora dessa segunda semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Mas acho que a maior notícia boa, Bahia, seria o acesso do tiradentes, claro, à primeira divisão, porque é uma vaga que o time estava querendo muito poder retornar. Com a criação da segunda divisão, o tiradentes acabou caindo, apesar de estar bem colocado no ranking. Então, seria um bom retorno aí, também pela boa campanha que o tiradentes fez esse ano. Não estou nem preocupado na decisão, Neila. Na realidade, o nosso bem-estar é em divulgar que estaremos na primeira divisão para o ano de 2018. Eu acho que esse é o foco maior, é a importância maior. Nós sabemos que o time do Pineirense é muito melhor, realmente, uma escola melhor do que as nossas igrejas aqui. Se a gente ganhar, se isso tudo acontecer e a gente ganhar da portuguesa, for campeão, tudo bem. Que seja bem-vindo. Agora, o acesso, Neila, esse sim, é a maior alegria, é o maior empenho da diretoria, dos torcedores. Alô, Riba, do IAPC, muito obrigado, um abraço a você assistindo aqui o nosso esporte na área. Então, é assim, está todo mundo nessa expectativa. E só haverá a segunda partida após o jogamento. É, a partida está marcada para quarta-feira, então ela só vai acontecer ou não, dependendo do resultado do julgamento. Sacando o que você falou, o Pineirense venceu o primeiro jogo por 2x1. 2x1, o time é bom, Neila. Faz o jogo em casa, teve trabalho ontem contra a portuguesa, a equipe conseguiu pressionar muito o Pineirense, mas foi Pineirense, Bahia, de novo, realmente. Aproveitou as oportunidades e garantiu mais uma vitória, a equipe que ainda não perdeu nesse campeonato brasileiro, o Série A2 feminino. Bahia, já que a gente está falando de campeonato Série A2, vou já deixar a chamada também para quem gosta de futebol feminino. Hoje tem final da primeira divisão, segundo jogo já, o Santos venceu o Corinthians no primeiro jogo por 2x0, mas hoje tem o jogo de volta, Bahia. Vai que o Corinthians surpreende, a partir das 6h da tarde tem Santos e Corinthians na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Só para encerrar, porque toda vez puxa um pouquinho, o Pineirense venceu lá dentro da portuguesa, lá no Canindé. A decisão vai ser mesmo lá em Belém, e aí como fica, venceu lá, como é que não, é um time, é um time massa, é um time massa. Vamos mudar aqui a modalidade, vamos lá? Olha, há 9 anos o Badminton tem mudado a vida de diversas famílias e crianças da região do Grande Disseu. Foi em 2008 que a Associação de Badminton do Grande Disseu foi criada e começou a transformar as vidas das famílias dessas pessoas de lá e pratica o esporte badminton. Vamos à matéria com o Tiago Moraes. Foi com o Movimento da Raquete que um projeto social mudou a realidade de toda uma comunidade. A ação, que atende cerca de 100 jovens e crianças de 7 a 17 anos, é desenvolvida pela Associação de Badminton do Grande Disseu, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, e que já revelou campeões brasileiros e pan-americanos. Quando nós fundamos a ASBAGD, em 2008, a primeira ideia era ter um grupo que fosse formado por atletas do Odisseu e a independência também. Naquela época a gente trabalhava muito em federação e a gente, quando começou a viajar para campeonatos brasileiros, a gente percebeu que no Badminton tinham-se clubes, associações e a gente ainda estava ali muito vinculado só como entidade federativa. Então nós fundamos a associação para ter mais independência, para ter mais atletas participando do bairro e de lá para cá a gente batalhou bastante. E celebrando os 9 anos de existência do projeto está a Monalisa, que integra a ação social desde o início, onde buscava um espaço de brincadeiras e passatempo. Hoje a atleta leva tão a sério o esporte que já sonha em ser profissional. Eu espero crescer mais, espero sempre que a associação continue sempre, vai continuar nos dando apoio e ser sempre presente na nossa vida. Então você levou tão a sério isso que você quer levar para a vida, né? Ah, com certeza, até onde der, até o limite. E é o sonho que move Ivna e Caio, que aos 7 anos sabem bem onde querem chegar. E as petecas são o destino certo desses novos atletas. É um projeto muito bom e faz muito boa a saúde. Assim, quando você ganha uma medalha, o que é que isso representa para você? É o segundo da minha vida. Eu quero ser um atleta profissional. Ô, garoto, não é bonito? É bonito, atleta profissional, tu viu lá o garotão? Pois é, rapaz, fundada essa associação em 2008, ali no grande de ser, ó, é populoso, ali é bom demais. Ali dá todo tipo de atletismo, tipo de competições, tudo cabe ali naquela região. Não é verdade, Leila? É, Bahia, destaque realmente esse trabalho que a Asbaje vem fazendo aqui no Piauí. É uma das maiores equipes do estado, também uma das maiores equipes da capital. E essa semana, na segunda-feira, Bahia, na verdade, foi te comemorar esses nove anos aí de projeto. E nove anos que realmente tem incentivado e mudado. De sucesso. Justamente, mudado a vida, não só desses atletas, como também a realidade do esporte piauiense, do Badminton. Eles que contribuíram muito também, desde que o Badminton piauiense foi implantado aqui no Piauí, e tem contribuído para esse sucesso que a gente sempre fala, Bahia. Tem atletas entre os melhores do ranking nacional, apesar de ser um projeto social, tem apoio aí dos órgãos públicos. Então, consegue realmente dar um incentivo e uma ajuda a esses atletas. E, claro, continuar se mantendo no topo. Por isso, também ficam os nossos parabéns, né, Bahia, para Asbaje, por esse trabalho. E, claro, que a gente espera continuar acompanhando por mais e mais anos. Parabéns, nove anos, belo trabalho ali naquela região. Olha a gurizada aí, olha o meninozinho lá. Eu quero ser um profissional, vai ser, né, filho? Olha, tem que ser bom também lá na escola. Estudante, nota 10. Não é só estar por aí e tal, viu? Entendeu? Olha o vô Bahia aí, se eu não estudei, olha. Olha ali, ele é alegre. Grande, Graciano. Parece até com Graciano. Nosso editor sorridente aí, o garoto. Nota 10, garoto. Dei valor porque isso transmite, né, dá uma aparência, uma sensibilidade, um companheirismo. Isso é muito bom. Bora voltar para falar do futebol novamente? Ah, não. Olha, a diretoria do Piauí se reuniu e decidiu fazer um time forte para a Copa Piauí. Olha lá. Temos jogadores de base do Sub-17 e Sub-19. Vamos mesclar e ir para cima do River e do Flamengo. Não temos medo deles. Essa é uma declaração do diretor de futebol, Kennedy Gomes. O Ixugar Rato estreia na Copa Piauí apenas na segunda rodada, dia 19. E contra quem? 19 de agosto. No Lindolfo Monteiro. Poderá ser no Albertão, se o Albertão for liberado. Contra quem? Contra o Galo Carijó. E o Kennedy já vem dizendo que não tem medo do River, Neila. É, Bahia. Foi o que a gente já mostrado. Quando a gente falou realmente dessa preparação, próxima semana o Piauí deve estar vindo com o elenco bem mais conciso, já diminuindo essa quantidade de atletas que estão participando desses treinamentos, diminuindo a quantidade de jogadores e escolhendo muito bem esses jogadores que vão representar o Ixugar Rato. Também, né, Bahia é uma equipe que tem um bom histórico em categorias de base. Já foi campeão Piauí Sub-19, apesar de nos últimos anos ter ficado um pouquinho atrás, ter batido realmente na trave. Mas é uma equipe que conhece, tem bons jogadores naquela região da Usina Santana, Bahia. Então, toda oportunidade e momento realmente do Piauí é poder montar um bom elenco e mudar também o calendário do próximo ano. Destacando que já tinham reforços vindo de fora. O Sampaio Correio deve ceder quatro jogadores para essa equipe do Piauí disputar essa Copa Piauí aí a partir do dia 19 de agosto. Você viu o que a Neila falou? Gostei, bateu na trave, não foi campeão, repeliu, foi lá, voltou. Neila, eu não tenho a confirmação oficial, mas me parece que o Marcão não faz mais parte do Piauí. Você tem essa informação também? É, na verdade, Bahia era funcionário da equipe do River, né? Foi emprestado para a equipe do Piauí para o campeonato piauiense, então, desde que terminou o campeonato, ele não tem vínculo nenhum com a equipe do Piauí. Resta saber como está o vínculo do Marcão no River. Que era o contrato que ele tem ainda hoje. A gente sabe que o Marcão não está sendo utilizado também na equipe do River. Ele era responsável por categorias de base também. O campeonato piauiense sub-19 desse ano, o treinador foi o Giva. E agora no sub-21, o treinador é o Lucas Andrade, que pelo jeito vai se manter fixo até a próxima temporada, Bahia. Mas resta saber realmente como ficou essa relação do Marcão com a equipe do River. Do Marcão com a equipe tricolor. A gente vai procurar essa informação e traz amanhã para você. Gostou do programa? Beleza, né? Amanhã a gente retorna com mais informações esportivas aqui para você. Deixa eu me despedir da Neila. Neila, um abraço. Até amanhã. Até amanhã, Bahia. Até amanhã também para você com mais um Esporte na Área. E agora você vai continuar com a nossa programação.